1 milhão de euros para cada jogador de elenco Pesa, equipe, conquista o troféu da Tentas Cimeno, com toda a guerra Um pouquinho com a Cimeno Está com calça e glúcia de calor Mas dentro da vitamina C daquela que tem lá em cima Ele tem que passar na farmácia Copanó, Gésio Olha Olha Você quer que eu faça um do que? Você quer que eu faça um do que? Não, eu faça um do que o Filipe come todinho Eu como dois, três, ele vai lá e come um Come todinho A Dani come um, ele come o resto A Bacurau ganhou também melhor direção O Juliano Dornelis e o Cleber Mendoza Filho Roteiro para os dois também Bela dupla aí na criação E ganhou também do público Melhor filme Melhor ator para o Silvão Pereira Não tem muito o que a gente falar não E melhor diretor também segundo o público Como é que eu faço para ver Bacurau Além do filme, né? Que ganhou o prêmio especial no Festival de Pânio no ano passado Já estará em várias plataformas de vídeos O que você quer ver É um evento gratuito que é importante Esse aqui No domingo, dia 23, sessão 1 Então, entra lá na plataforma Importante também Eita Eita Obrigado por assistir.